E a Emater promove diversas atividades com o público da terceira idade. Vamos conhecer um pouco mais do trabalho realizado no município de Serafina Correia. A pessoa idosa é uma pessoa com direito como qualquer outra pessoa em qualquer ciclo da vida. Em nossos encontros presenciais, sempre procuramos através das nossas atividades, sejam elas na área de segurança e soberania alimentar, educação, lazer, meio ambiente, enfim. Em todas as áreas, a gente sempre procurou proporcionar muita reflexão para que todos possam viver com qualidade de vida. Além de enfatizarmos a aceitação desta etapa. E através da participação ativa nas nossas atividades. Estamos retornando presencialmente, aos poucos. E com certeza, logo logo, estaremos todos nos encontrando para termos várias vivências. Feliz dia da pessoa idosa. Muita gratidão por tudo que vocês fizeram e ainda estão fazendo na sua família, na comunidade, nos grupos, em todas as atividades que vocês sempre participam. Com certeza, continuamos aprendendo com vocês. Sabemos que o dia 1º de outubro é o nosso dia e devemos comemorar. Então, vamos fazer um esforço de a gente participar, que sempre a gente aprende alguma coisa, né? Porque, na verdade, eu acho que o grupo da terceira idade é uma grande bênção que tem nas nossas vidas, porque a gente pode se encontrar, conversar, aprender alguma coisa nova. E eu acho que é tudo de bom. Se nós queremos que a nossa mente seja perfeita, vamos ter que participar de alguma coisa, aprender. porque nós não somos assim, digamos, idosos, velhos. Não temos estudo, mas nós temos uma grande faculdade que é a experiência da vida. E hoje, o que a gente precisa é cuidar de nós mesmos. Eu estou fazendo comida caseira, quando é tarde, que daí eu tenho pouco para fazer, daí eu faço crochê, eu faço trança, eu faço chapéu, eu faço tudo para me encurtir o dia a dia. Eu gostaria que as pessoas não ficassem sem fazer nada, que procuram fazer. Eu estou mexendo nas flores, eu estou mexendo na horta, eu estou sempre no movimento. Nessa fase de idoso, a gente tem muito medo de tudo. Não precisa ter medo. A nossa fase do idoso é uma experiência que lá atrás nós achávamos que nunca iríamos chegar até aqui. Mas, graças a Deus, nós estamos aqui para mostrar que o idoso tem valor, sim, e muito. Ele tem muito a ensinar para as pessoas jovens. Às vezes, até as pessoas idosas que estão do nosso lado, elas não são compreendidas. Vamos dar atenção para essas pessoas. Vamos ajudar, vamos conversar, vamos levá-las para passear. Que bom ser idosos. É muito bom, porque é uma fase tão diferente que eu nunca ia imaginar que eu ia conseguir fazer alguma coisa para os outros. Principalmente agora na pandemia, poder se ajudar, dar uma conversa, fazer outras coisas assim, principalmente se doar, trabalhar com os outros, fazer doações e visitas. Como que na pandemia não dava muito, então, se comunicando por telefone, dando um alô, oi, tudo bom, você está bem? E se visitar, é importante se visitar, não deixar o idoso de lado. Eu quero parabenizar todos os idosos. Nessa semana do idoso, vamos dar um pouquinho mais de atenção para as pessoas que precisam. O idoso é muito sozinho, então, dê atenção. Alguém que pode dar um abraço, ou dê um carinho, ou só mandem um beijo para a pessoa idosa. Feliz dia do idoso, que sejamos essa continuidade que temos vivido, que a própria pandemia nos fez parar um pouco, mas logo, logo, voltaremos às nossas festas com mais tranquilidade, mas eu quero voltar a dizer para vocês, vivam, vivamos o momento com Deus no coração, com muita harmonia em nossas famílias, estando sempre gratos, gratos porque Deus nos permitiu chegar a esta idade, gratos pela vida que a gente tem, pela vivência que a gente tem. Muito agradecida por me permitirem estar com vocês.